E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje, tá? A gente vai estar continuando com o que estávamos estudando, que seria programação, né? É mais específico, parte de lógica. Então, a gente vai estar usando hoje dois programas, né? Ou plataformas online, que é o Scrat e o Unblock, tá? Eles eu estou usando aqui no navegador, só que você também tem acesso na versão desktop E também você tem acesso pelo celular, tá bom? Então, sem mais delongas, né? Vamos aí começar Eu vou começar primeiramente com o Scrat, né? E depois a gente vai para o Unblock, tá? Essa aula vai ser um pouquinho mais curta, né? Que, de resto, vai ser mesmo somente prática, né? Como que seria com as nossas aulas presenciais, né? Então, a gente teria ali a teórica e depois a gente teria a nossa aula prática Então, eu vou começar aqui com o Scrat Depois a gente pula ali para o Unblock, né? Então, eu já tinha montado aqui uma estruturinha aqui, né? Que eu coloquei esse quando clicado e tal, né? Só que eu vou resetar isso daqui Para a gente montar algo aí juntos, tá bom? Assim que você abrir o Scrat, né? Scrat.mit.edu O Scrat.mit.edu Tá? A gente Temos esse aqui, né? Uma tela aqui para bem-vindo ao Scrat, né? Então, tem alguns botões como criar, explorar Tem ideias sobre, né? O nosso Scrat, né? Então, vamos aqui nesse aval, né? Que é aquele primeiro contato ali com o Scrat Então, Scrat, você pode programar seus próprios jogos Animações e histórias interativas E, é claro, compartilhar suas criações com outras pessoas Na comunidade online O Scrat ajuda os jovens a aprender A pensar criativamente Raciocinar sistematicamente E a trabalhar em grupo Habilidades essenciais para a vida no século XXI Tá bom? Aí, ali embaixo, é claro O Scrat é um projeto do grupo Life Long Kindergarten No Medium Lab Do MIT E é disponibilizado, é claro Gratuitamente Vamos reproduzir aqui Esse último vídeo E aí Esse vídeo É livro Então, mostragem O purpose Somos esteum codes E aí E aí Não é, é É um game Faz, na prática. As edições que você pode estar fazendo. Então, eu vou fazer o ano. Sons, jogos e outras configurações. Terminou aqui o nosso vídeo. Eu vou aqui em criar. Ainda não. Deixa eu mostrar aqui esse explorar que a gente tem. Então, aqui você consegue ver projetos de outras pessoas. Animações, arte, jogos, músicas, histórias e tutors. Vamos aqui em jogos, filtrar por jogos e buscar alguns joguinhos que você consegue ter aqui na comunidade do Scratch. Beleza. Fui direcionado aqui, né? Eu tenho que clicar aqui nessa bandeirinha. Aqui eu dou um play, né? Aí a gente só tem que movimentar mesmo o personagem. Que é esse aqui, bem legalzinho. E também não é muito difícil, tá? Vocês fazerem aí em casa esse projetinho aqui. É só vocês treinar aí, né? Que vocês ficam bom nesse joguinho aqui. Então, eu vou voltar aqui. Vou voltar de novo. E aí, quais jogos a gente tem mais? A gente tem esse daqui, né? O Starry. Starry Night. Vamos ver como que é esse daqui. Esse daqui. Quase igual aquele outro. Você pode ser machucado de bem. Interessante. Então, eu vou voltar aqui. Então, essa aqui é a partir dos projetos. Tem aqui estúdios. Você pode seguir. Pessoas que criam seus próprios jogos. E aqui a gente tem as ideias, né? Então, formas onde você pode começar seus primeiros passos com o Scratch. E aí tem os tutorials, né? E várias outras coisas por aqui. Então, aí, agora sim, a gente pode vir aqui em criar definitivamente, né? E colocar as coisas mais na prática. Então, nessa interface vai ser o seguinte. A gente tem ali algumas categorias, né? Cada categoria tem ali seus conjuntos de blocos. Bem aqui do lado. Então, a primeira categoria que a gente tem aqui é a categoria movimento. A categoria movimento vai ser o blocos que vai possibilitar de você manipular ali, né? Aquele objeto que está aqui. Colocar ele para andar, para frente, para trás. Colocar ele para trás, pular e fazer o que quiser. Na categoria de aparência, a gente tem ali para você colocar para ele dizer alguma coisa, pensar, mudar a fantasia. Que a fantasia é, tipo, você tem várias imagens do seu personagem, né? Do seu objeto em posições diferentes. E você consegue fazer animação com isso, tá? A próxima categoria é a categoria de blocos voltado para o som, o áudio, você ajustar o volume, colocar ali ruídos, colocar ali músicas de background, tá? E tudo ali, relacional. Categoria eventos, né? Vai ser aquilo lá que você vai usar. Se aquele evento acontecer, vai executar um escopo ali que você definir, tá? Controle. Controle. Aqui é a categoria onde você tem aqueles blocos que você vai usar para criar funções. É, para você repetir ali alguma estrutura e, ou, você dar uma pequena pausa, né? Ter aquele delay, né? Ou, white, né? Que é esse, espere. Categoria sensores, né? Você pode ter ali blocos que possibilita de perguntar, obter a resposta, né? Fazer aquele gap, né? E vários outros aqui, né? A parte do cronômetro também, né? Categoria operadores. Operadores lógicos, aritméticos. E também relacionais, né? E categoria das variáveis, que vou poupar tempo, né? Porque vocês já conhecem, em relação às variáveis, né? E my blocks, né? Para você criar um bloco, né? E você define aqui, a entrada vai ser num, no texto, ou um booleano, né? Que seria aquele verdadeiro ou falso, para o booleano. E adicionaria um rótulo, né? Que é o que vai conter ali, de texto, né? No bloco. E aí você pode também, é claro, adicionar alguma extensão. Eu tenho várias extensões aqui para vocês obter, né? Deixa eu voltar aqui. E aí, vamos fazer o básico, né? Que vem em mente aqui. É você movimentar, né? Esse personagem aí. Vamos, pelo menos, colocar para ele se mover 20 passos, né? Eu posso clicar aqui e ajustar o valor. Se eu clicar aqui nessa paneirinha, então, acontece que ele vai começar a andar. Só que ele andou bem durão, né? Não tem muita animação ali, né? E a gente pode colocar isso daí, né? Então, eu posso vir aqui em controle, pegar esse expecting, duplicar esse bloco, colocar aqui embaixo. E depois a gente colocar esse outro bloco, né? Que vai ficar repetindo isso aqui por três vezes, né? E vai fazer com que a gente não precise ficar repetindo aqui muito código, né? Colocar códigos sem necessidade. Mesmo fazendo tudo isso que eu fiz, ainda assim, não ficou tão bom assim a animação. E o que a gente pode fazer é mudar essa fantasia do nosso gatinho, né? E como que eu vou mudar? Vai ser aí naquela categoria de aparência que eu quero alterar. Então, vamos lá em aparência. Aí, depois, eu vou aqui... Aí, depois, eu vou aqui... Aqui, próxima fantasia. Aqui, próxima fantasia. E vamos ver como ficou. Vou voltar aqui e vou reproduzir. Então, já ficou bem mais legal, né? Já está fluindo mais, né? Aí, aqui, eu também posso criar uma coisa aqui alternativa, né? Ou seja, vou aqui em eventos e coloco aqui. Quando alguma tecla for pressionada, posso colocar aqui... Ah, vamos deixar o espaço aqui mesmo, né? Quando o espaço for pressionado, a gente quer, por exemplo, que execute ali algum som, né? Toque algum som. E esse aqui vai ser de miau. Então, teclei o espaço ali. Ele faz esse miau, né? Aí, você pode pegar outros blocos, tal, e brincar um pouquinho com isso aqui, tá? Por isso que eu recomendo, sinceramente, que vocês pegues aqui e explorem, né? Cria vários programinhas, né? Vai fazendo aí, né? Salva aí nas suas pastas, diretórios online, né? Ou qualquer outra maneira que vocês achem que fica melhor. Então, aqui, a gente pode colocar, por exemplo, para que o gatinho, ele pergunte aqui o seu nome. Coloca aqui, pergunte o seu nome, né? Aqui vai ser qual o seu nome. E aqui, ele realmente vai perguntar. Aqui eu vou até diminuir para facilitar aqui a nossa vida. Ele andou, perguntou ali o seu nome. Eu digito aqui, Lucas, e não acontece nada, né? Então, aqui eu tenho que armazenar esse valor em uma variável. Para isso, eu vou aqui em variável, vou criar uma variável. Ela vai ser uma variável chamada nome, dou enter. E depois disso, né? Eu vou aqui em variáveis, eu vou usar esse bloco aqui. Vai ser muda a minha variável nome, né? O conteúdo que está dentro dessa variável, quero que mude para a resposta. Vai ser digitada para a pergunta, né? Que pergunta que foi feita pelo gatinho, né? Só que aqui, ainda assim, não vai acontecer nada, tá? Nada de mais. Não vai ser algo tão aparente assim, porque ele não vai dizer o que foi digitado aqui. Nosso objetivo é que ele nos dá alguma saudação, né? Algum bom dia, tal, ou olá, e nome digitado, tá? Então, é isso que eu vou fazer. E para isso, eu vou utilizar o digami, né? Esse diga. E esse diga, eu posso colocar aqui a minha variável nome. E aqui ele já vai retornar o nome que vai ser digitado, né? Então, ele fez a pergunta, digitei Lucas, ele retorna o Lucas aqui também, tá? Só que agora, se eu quiser colocar mais algum texto, né? Ali eu posso usar um outro bloco. Vou colocar aqui. Aqui. Então, vou colocar... Olá. Boa tarde. Boa tarde. Então, está funcionando, né? Essa lógica que a gente criou, o botão ainda também está funcionando, tá? Então, missão cumprida até então, né? Agora, a gente só tem mesmo que fazer aqui uma personalização, né? Só que é uma coisa que não vou fazer, e sim vocês que vão fazer. Então, aqui eu vou já para o M-Block, né? É... Aqui, no M-Block, pessoal, ele é bem semelhante ao Scrat, né? Então, vocês não vai ter que aprender algo do zero, né? Aqui, no M-Block, né? A primeira coisa que eu quero apresentar a vocês são os dispositivos, né? Então, o dispositivo padrão que tem aqui é o Coldain, né? Que é um robô que você pode conectar esse robô aqui ao seu computador e passar ali alguma programação para ele, né? Alguma instrução. Só que, também, você pode adicionar, né? Adicionar outros dispositivos, como o M-Bot Ranger, você pode colocar também o Arduino Mega 2560, né? O Arduino Uno e, entre outros dispositivos também. Tem, até mesmo, o ESP32 e o ESP, aqui, também, a gente tem aqui o outro ESP, que é o 8266, tá? Ah, tem o Arduino Mega, tal, tá? O Nova... Nova... Nova PI. Então, vamos aqui no M-Bots, que é aquele robôzinho que a gente tem na escola, né? Que não está programado ainda, né? Faz um tempinho que a gente não mexe com ele e é uma alternativa para a gente estar trabalhando e colocando os conhecimentos que a gente está tendo aqui e colocar, né, em prática, programando esse robô, tá? Aí, aqui, o que você vai ter? Você pode... É... Ali... Mostrar uma... Mostrar uma imagem por um determinado tempo, né? Você pode, ali, mostrar algum texto, né? Naquele painel, né? Do... Painel do LED, tal, né? Se... Tem aqui a categoria mostrar, né? Então, a gente está em aparência e em mostrar, você pode alterar as cores dos LEDs em ação. Ali é onde que você vai ir para frente, para trás, virar, né? O nosso robôzinho, né? Dependendo da ação que for acontecendo ali. Temos aqui sensores, né? Sensor de luz, sensor ultrassônico, né? Que você pode trabalhar com ele, né? E aquele que você... É... Tenha o receptor e o emissor, né? Que verifica a distância que está de algum objeto, né? E aí, com base nisso, você pode estar fazendo alguma coisa, né? Usando isso ao seu favor. Nós temos aqui eventos, né? Controle... Operadores, variáveis e aqui um botão de extensão, né? As extensões que vocês podem estar usando. Que é bem interessante. Né? Que é... Extensões de áudio... Né? Sensor de cor, né? Várias outras coisas aqui, né? Aparecidos sensoriais. Tem aqui também... Algumas extensões de AI, né? Que é o Artificial Intelligence. O DatScience, né? Que é a ciência de dados. IoT e Art. Certo? Eu vou voltar aqui. Tá? Então... Deixo adicionar aqui. Vamos agora com o Arduino Uno. E ver o que vai mudar. Então, perceba que as categorias foram alteradas. Então, temos categoria aqui. PIN, Portal, Serial, Dados. Que é uma categoria específica para o Arduino. Que tem também aqui, do lado... Uma forma também de vocês trabalharem com códigos. Só que não é tão necessário por ter aqui a outra parte de blocos também. Só que, se vocês quiserem, você pode sim trabalhar com isso daí. O que a gente estava fazendo lá no Arduino. Utilizando lá o TinkerCAD. Aqui, na parte dos blocos, na Portal Serial, você tem que escrever o relo, né? Na Porta Serial, tal. Então, tem muita coisa aqui para vocês explorarem, tá? Bem bacanudo, gente. Aqui está... Aqui o dispositivo não está conectado, tá? Então, realmente está desconectado. Então, não dá para programar nada daqui, tá? Mas, esse panda aqui, né? A gente consegue trabalhar com ele, né? A gente pode colocar algumas animações com ele, né? E brincar um pouquinho aí, né? E estudar a respeito de lógica, né? Por aqui. Isso é bem bacana. Eu vou mudar um pouquinho essa tela. Vou deixar aqui mais ampliada, né? E... Vamos fazer alguns passinhos mais básicos, né? Como... Quando for clicado nessa bandeirinha aqui. A gente quer que... Vem a gente dar espaço. Executei aqui. Andou dar espaço. Então, legal. Podemos agora comentar isso daqui. E a gente colocar ali uma certa pausa. Um segundo. Para repetir esse bloco. Colocar embaixo. Ok? Aí a gente vai melhorando, né? Conforme a gente viu a New Squat. Vamos colocar aqui alguma outra aparência. Conforme vai andando. Esse aqui tá no costume 1. Vou colocar aqui costume 2. E... Vou colocar aqui mais um. Aqui embaixo. E vou deixar no costume 1. Agora o que eu vou fazer, pessoal. É executar isso aqui. E ver como que ficou essa nossa animação. E... Eu vou colocar... Também um controle, né? Que é um controle para repetição. Vou colocar aqui o valor 3. E vou executar. E a gente pode fazer ele pulando aqui também. Tá? Que... Vamos ver como que ficaria. Eu vou aqui em movimento. E eu quero, no caso, alterar o meu eixo Y, né? Então, alterar o eixo Y em... Assim que mudar, né? O seu costume, né? O seu... O seu posicionamento. Vamos colocar para 10. E depois eu vou colocar para menos 10. E... Vamos executar isso aqui e ver como que vai ficar. Vamos ver como que vai ficar. Certo? Então, foi andando ali. Foi plano. A gente... Podemos colocar aqui um background, né? Também. Que a gente colocou lá no scratch. Então, vamos colocar por aqui. Eu vou colocar... Aqui alguma cidade, né? Pode ser... Um Sydney Night. Aqui... Deixa eu ver um Sydney Night legal. Pode ser esse Sydney Night One. E a gente coloca nosso carinha aqui. Aqui não está também com nenhum áudio, né? Aqui, no caso, teria que dar permissão, né? Para gravar um outro áudio. Ou... Eu teria que... Ah... Eu posso buscar aqui, né? É por... Por algum áudio. Tem vários tipos de áudios. Vamos aqui em animais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? E aí, aqui não tem muito para a gente colocar, né, deixa eu fechar aqui, vou apagar isso aqui. Então eu vou deixar mesmo assim sem áudio, né, eu vou tirar esse mi alto aqui e jogar aqui para dentro dessa área aqui. Bom, aqui a gente pode fazer com que esse panda faça ali algumas somas, né, para a gente. Então eu vou colocar aqui, fazer uma pergunta primeiramente. E aqui as variáveis já também, variável que eu vou chamar de variável 1, né, não, 1, 2. Aqui a gente definir o número 1, né, que é o primeiro valor que vai buscar com base na... Na resposta, né, que der para essa pergunta, né, do daquele panda. Aí, então, eu vou colocar mais uma pergunta em sequência. Na sequência aqui eu vou mudar, né, vou colocar digite um número. E aqui vai ser digite outro número. Vamos trocar aqui essas definições. Resposta... Aqui. E agora a gente só tem que colocar para dizer, né, isso daqui. Vamos usar aqui um operador. Para falar, né, o resultado da soma entre os valores, né. Então a gente coloca a soma entre esses valores, né. Vamos usar um espacinho, né, para ficar um... Um espaço entre esse termo e outro, né. E vamos colocar aqui mais um operador. Operador de soma. E a gente coloca aqui também uma variável. Que é a num1 e num2. É o número 1 e o número 2. Vamos reproduzir isso daqui. E vamos ver o que que vai acontecer. Pede aqui para eu digitar um número. Eu digito um número. Beleza. Digite outro número. Digite outro número. E torna isso daí para a gente, né. Então, a soma entre os valores é 10, né. Desses valores é 10. Beleza, pessoal. Aí, o que que vocês podem também estar fazendo, se quiser. É ver alguns tutoriais, né. Ou programas de exemplo, né. Que tem aqui também, né. Tem alguns aqui que é de inteligência artificial, né. Vamos ver aqui como que é. Vou colocar esse daqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos pegar um outro aqui, ó. Então, esse daqui é um programa onde ele vai ter um certo recurso. Conhecimento, né. De emoções. Bem legal. Deixa eu voltar aqui. Vamos ver outros exemplos. Como exemplo do IoT. Que a gente temos, né. Third part. Partly. Extensions. CyberPy. Coding. RodeCoding. Que é aquele robô, né. Coding. HaloCode. And But. Aquele robôzinho que a gente temos aqui. Na escola. E também a gente conseguimos trabalhar com ele por aqui. O Input. O Input. Atd. O One. Pex. Né. Outros. Robôs. Input. O AI. Voice Recognition. Que é um reconhecimento de voz, né. de uma inteligência artificial. De uma inteligência artificial. O artificial inteligência facial. Eclimination. Também tem, né. Conhecimento facial, né. Uma outra inteligência artificial. Temos esse outro aqui. O Dart Science Visualization. Ok. Bem legal. Também aqui. Você pode abrir e dar uma verificada. o que eles têm aí. Eu vou ver um aqui. E esse aqui já tem bastante coisa. Vamos ver se tem alguma coisa. Python. Tem bastante partes aqui. Que está em chinês, né. Aqui é ruim da gente entender, né. Chinês ou japonês, né. Então a gente tem que clicar espaço, tal. Para ver ali aquele conhecimento. 同學們好. 從現在開始, 你的坐姿已經進入了監控範圍, ó. 請大家認真聽喝, ó. 請大家認真聽喝, ó. 同學們好。 從現在開始, 請大家認真聽喝, ó. 請大家認真聽喝, ó. Certo, Certo, gente. É... Eu vou voltar daqui, né. Esperar cair aqui. Um. 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 Um... Então, e aqui, ah, se quiserem fazer o download, né, do programa, você pode vir por aqui, né? Beleza. Pessoal, é assim, eu vou colocar aqui uma lição de casa para vocês, né? Então, vocês têm aí um tempinho para fazer, então caso até sábado, para tentar produzir aquele pequeno programa que eu tinha montado aqui, né? De soma ou fazendo perguntas, né? No seu nome e retornando na tela. Tentam fazer isso daí, ok? E tenta também modificar, né? Façam e compartilha comigo, tá? Pelo privado mesmo, né? Pelo WhatsApp. É só aprender se vocês conseguiram fazer, tá? Usando esse passo a passo, tá? Então, qualquer coisinha que você não entender muito bem, tá? Então, volte e faça novamente, né? Com bastante atenção, tá? Que vocês vão se dar bem. Ok? Então, aí, é devido a escola fechar seis horas, né? Estou fazendo aqui, essa aula aqui já é um pouco em tarde. Ela deu alguns problemas ali na gravação, né? Então, para vocês terem uma ideia daqui, que é a segunda vez que eu gravo, né? A aula, por causa de um probleminha que tinha dado, tá? Então, é... Qualquer dúvida, tá? Só me perguntar em relação ao exercício que eu passei aqui, tá? Então, a gente se vê no sábado, né? No horário das quatro horas, né? Então, até lá e tenha uma ótima semana para vocês, um ótimo dia ou noite, né? E até!